Quando você junta todo esse documento, você conseguiu fazer tudo isso. Aí, leva tudo no próprio cartório de registro de imóveis. No próprio cartório, ó, eu quero esse documento aqui. Aí, você vai e volta para fazer, retificar algum documento, né? Aí, o próprio cartório fala, essa área está diferente aqui. Aí, você tem que voltar para fazer, retificar algum documento. Ah, eu quero, citando uma militar. Aí, você volta para fazer alguma retificação em algum documento. Essa volta, esse vai e volta, que demora e atrasa a entrega do nosso trabalho. A gente tem esse sentimento de burocracia, né? De que está burocrática a área. E eu vou falar a estratégia que a gente criou. Vou mostrar o passo a passo que a gente criou para vencer essa burocracia. E você viu aí, pessoal, que essa dita burocracia para regularizar um imóvel rural, muitos, em muitos casos que eu citei aqui, é mais você entender de como funciona cada sistema, cada cadastro. Porque, se você colocar as informações ali, precisas, para aquele, para aquela pessoa tomar aquela decisão, se faz algum cadastro, regulariza ou não, ela fica muito mais fácil, tá? Então, a grande sacada é essa. A grande sacada é você entender cada cadastro e você já prever o que vai vir. Você já saber o que aquele órgão lhe vai querer. E você já antecipar isso. Já antecipar esse problema. E é isso que você, profissional, que trabalha na área, ou já vai começar a trabalhar, precisa entender. Essa burocracia, ela pode haver? Pode. Mas você tem que fazer de tudo para ela reduzir ao máximo. Reduzir ao máximo a burocracia da regularização fundiária rural. E como é que você faz isso? Primeira coisa, você tem que entender como funciona cada cadastro. E você precisa fazer um fluxograma para que todas as informações, elas fiquem coincidentes, organizadas e atualizadas. Porque se você tiver todo esse fluxograma, você vai seguir ali, um passo a passo, e o órgão, qualquer documento que o órgão pedir para você, você vai ter. Então, vai ficar muito mais fácil você resolver aquela demanda daquele órgão. Ou então, é você já saber, você já sabeu, não, ele aqui, ele já vai me pedir isso. E você antecipar, a grande sacada é você antecipar aquele pedido daquele órgão. E já enviar. Vou compartilhar aqui para vocês o que a gente construiu. Então, olha só, qual a grande estratégia para vencer a burocracia da regularização fundiária rural? A grande estratégia é essa, pessoal. Você entender como funciona cada cadastro. Às vezes, você entende como funciona um cadastro. Às vezes, você entende como funciona dois cadastros. Mas, você tem que entender como funciona todo esse fluxograma para você não ter problema com a entrega do seu cliente. O seu cliente, ele não quer saber se o órgão está demorando, se o órgão pediu muita coisa. Não, ele quer o resultado, ele quer o comural dele feito. Você prometeu o comural, você prometeu a área regular para ele. E é muito chato, né? Quando você contrata aquele serviço, aquele profissional que você contratou, traz ali, ah, é porque fulaninho atrasou o pedido, é porque ele não analisou. Você, muitas vezes, entende aquele problema, mas gera aquele desgaste de você não ter o resultado que você contratou. Então, se coloque na posição do seu cliente, proprietário de imóvel rural. Ele lá contrata você, paga, você promete fazer o combo rural, fazer a regularização do imóvel rural dele, e algum ponto atrasa, atrasa um mês, atrasa dois meses, atrasa três meses, e ele ali fica querendo ali fazer alguma ação no imóvel e aquela informação pendente. Então, o que você tem que fazer? Você não vai lá no órgão, né? Obrigar o cara a liberar o seu documento, né? Mas o que você pode fazer? Você pode entender como funciona cada cadastro, entender a documentação que ele vai pedir, que ele pode pedir para você e mandar a documentação atualizada, convergente e organizada, porque vai ficar muito mais fácil o recebimento daquele profissional e o deferimento do seu pedido. A gente sabe que o Brasil, muitas vezes, não tem uma equipe para analisar todos esses processos, né? E muitas vezes a gente sabe que existe esse trabalho burocrático. Existe muita demanda para os órgãos e poucos servidores, né? E realmente atrasa. Então, a gente, entendendo isso, vamos lá. Vamos mandar tudo o que ele precisa em uma tacada só para que não volte. Essa demanda para mim para eu ter que responder a ele e ele analisar de novo e entrar na fila da análise, tá? Então, a grande sacada é essa. Você entender o que é que você tem que enviar para ele e aí você vai reduzir ao máximo aquela burocracia, né? A grande sacada é reduzir ao máximo a burocracia. E aqui, ó, vocês estão vendo aí o fluxograma do comum rural. Como nós resolvemos grande parte dessa burocracia da regulação fundiária? Como nós conseguimos agilizar o nosso processo de regulação fundiária rural? Entendendo como funciona cada cadastro e construindo o fluxo para você fazer a regularização do imóvel do seu cliente. Então, aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, a primeira etapa aqui é a aprovação da proposta, né, do imóvel rural. E aí, a gente tem que entender se o imóvel rural é posse, se o imóvel rural é posse e domínio. Por que, Santiago, eu tenho que saber isso? Porque se ele é posse, para a criação desse CCIR aqui, ó, que é a próxima etapa, ele vai precisar de certo tipo de documentação, declaração de posse do sindicato, declaração de posse da prefeitura, em até, uma ata notarial e vários documentos que tem aonde? do manual do INCRA, quando você vai lá, posse. Então, documento que comprova a posse, que não está ali no manual do INCRA, meu amigo, você não vai conseguir fazer o seu CCIR. Tá? E não adianta você mandar, porque você vai achar que foi burocracia do INCRA e não aprovar aquele CCIR. Então, a primeira coisa, identificou que é posse, vai ter documento que comprova a posse. identificou que ele tem posse de domínio, vai ter aquela matrícula, tira a certidão de intelectual atualizada, para você aqui, ó, enviar para o INCRA, né, para você criar aquele CCIR do seu cliente. Então, vocês têm que entender isso. Primeira coisa, documentação que serve para comprovar o imóvel rural. E é o INCRA que versa sobre isso. Por isso que você tem que seguir o manual do SNCR, né, com cada documento para cada tipo de perfil, se ele é posse ou se ele tem domínio. Porque é o INCRA que vai julgar se você vai poder criar aquele CCIR ou não. É ele que faz a análise da documentação. Então, tem que estar de acordo com o que ele está falando, meu amigo. Não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Posse, e aí você vai partir ali para fazer o... Se for posse, você vai estar vendo aqui o fluxograma, ó. Você vai seguir o fluxograma aqui do georreferenciamento para fazer o laudo de uso do capião, que está na estratégia do combo oral, né, que é um laudo especializado para uso do capião, onde você vai descrever ali toda a própria situação do imóvel, a localização do imóvel, com fotografias, com mapas, com cartas de confrontante. Tudo, fazer um laudo completo, para dar subsídios ali para aquele proprietário rural conseguir entrar com sua ação de uso do capião e conseguir o procedimento positivo nessa ação de uso do capião. E você pode fazer, você mesmo, pelo seu escritório, com parceria com advogados. Então, se você é advogado, você já entende toda essa demanda aqui e já entra também com a ação de uso do capião para o seu cliente. Já coloca aqui também, não só o laudo, mas toda a ação de uso do capião, você coloca no seu trabalho aí de combo oral também. Já dá tudo para o seu cliente. Então, a partir do laudo do uso do capião, você vai passar por um processo de regulação foliária e aquele seu cliente ali vai ter aquela matrícula, registrando o próprio cartão de registro de imóveis. Então, pessoal, a partir daí, você com o domínio da área, você vai seguindo aqui o fluxograma. Você vai seguindo aqui o fluxograma do combo oral. Não adianta eu fazer um cadastro depois do outro. Não adianta eu declarar o ITR sem fazer todo esse trâmite aqui do fluxograma. Porque, senão, vai ter burocracia. E aí você vai pensar que o órgão está rejeitando o dado seu, o órgão está pedindo muita coisa, mas, na verdade, na verdade, são informações necessárias para ele, para ele tomar aquela decisão. Muitas vezes, a informação está divergente. Então, por isso que a gente tem que seguir um fluxograma para a gente resolver esse problema da burocracia. Porque é possível trabalhar assim, mas você precisa entender toda essa sopa de letrinhas, vencer essa sopa de letrinhas e passar essas informações para os órgãos claramente.